Opa, menino, fim de semana na Zária Aqui nunca fica paia Meu cabelo tá na navalha Eu sou batizado no Faia Do dinheiro sai, ninguém nunca fala Aqui nunca passa nada Meus cria tá tudo com nada Pra ela só dá alguém vara Tô voando alto, meu parceiro é a Vibe Eu volto com o Iago, tô rasgando a cidade Ela falava de uma cama tão suave Só queria dar uma volta lá dentro da nave Um negócio de verdade Que fortal, eu tô Um mara, eu tô Você é, eu sou E pra onde eu vou? Pra cima Esse pingente de ouro no meu pescoço brilhar A lua e da lua, essa menina fica tão bonita Não sei se vou de Lacoste, Dinec ou Adidas É com muita classe que eu acabo com esses parasita Não sei quanto tem no meu bolha Só abodeço minha família e pro resto eu sou temor Tua mina olhou pra mim, eu sei que tu ficou nervoso Eu sou bonito e cheiro de vestido Opa, meu fim de semana na zária Aqui nunca fica paia Meu cabelo tá na navalha Eu sou batizado no faia O dinheiro sai, ninguém nunca fala Aqui nunca passa nada Meus cria tá tudo com nada Pra ela só dá alguém vara Que fortal, eu tô Um mara, eu tô Você é, eu sou E pra onde eu vou? Que fortal, eu tô Um mara, eu tô Você é, eu sou É que eu tô jogando fácil porque o jogo é meu Lá na frente você diz que me conheceu Que já me viu na rua jogando uma bola E esse meu menorzinho na vida venceu É que eu não ligo pra nada que não seja eu Que não envolva eu O que é meu é meu Esse preço, esse negócio é o preço que me enganam Eles que se enganam Mas eu não me importo mais Tá difícil de tirar minha paz Lembro dos meus manos que ficou pra trás A vida é difícil, eu não vou negar Mesmo assim um pouco luxo não me satisfaz Tô querendo mais, não sou um bom rapaz Mas tem mais, tem filha, gosta e tá correndo atrás E eu nasci assim, e vou morrer assim Nego talentoso e não vou ter fim Pivete do talento raro Meu vulgo vai ficar marcado Se eu subir na cena, meu nego, eu não paro Pra compensar os meus pecados Pivete do talento raro Meu vulgo vai ficar marcado Se eu subir na cena, meu nego, eu não paro Pra compensar os meus pecados Ae, subiu já do meu campo de visão Rospando de vacilão que só vive pra reclamar Me arrimei como um opão Já tava mirando ao tempo Segue exemplo que cê nunca vai ser visto no radar Vejo a guerra na rua constantemente E isso só vai pra frente Enquanto não tiver alguém pra pensar O perigo dessa guerra é o estado de aviãozinho Nem igual kamikaze, mas também tira o cílio do lar É revoltante ouvir que o povo deve se acostumar E não tentar mudar a realidade da própria quebrada Uns perdem a vida buscando as notas de cem E outros perdem a mesma vida só que há truco de nada E eu sei que tudo que observei me mudou Vivo minha vida no free, não quero ser um doutor Em maraca eu sofri, tipo um gelo sem caô Já escrevi que é tudo pela minha mãe, é o meu suor Babilônia, tô vivendo bem Sigo o meu sonho, nunca duvidei O dinheiro que pinga, nego, me faz tão bem Eu tô vivendo o que eu quero Eu tô comprando o que eu quero Eu corro do perigo, eu corro do adultério Em cama vivo isso, mas não é mistério Eu vou tomar banho de mar Acendendo o incenso, vendo o tempo passar Morena ali, o nome dela é Iracema Acendeu meu coração e ela não teve pena Eu vou fugir dessa garota, com ela é só problema Eu peguei meu telefone, disquei da minha agenda Ela só quer me ferrar, tá aparecendo o sistema Você pode me bloquear que eu vou atrás da jurema Eu só lembro que era vô de cama e boate Ela tá carente, tá querendo a minha ajuda Bate o olho em mim, sou batizado no sol Pra falar, fala a verdade, eu nem sou daqui Conexões, a gente tá ligado por gerações Fazendo grana, dando fugas de alta classe Somos 50 nas horas no relógio de casa Quando a noite cai, me sinto tão bem Contando essa grana que eu fico bem Quando eu tô te joia, nunca ficou bem Sei que ela volta no fim Sabe que eu volto e enfim Quando eu toco ela, até os ascendentes brilham O ascendente brilha, por isso que ela me liga Por isso que ela me liga Todo dia ela quer mais, nem sou eu que vou atrás Parado na B&M, eu vejo só se pô Minha maior sorte é o bonde comigo Em Fortal, eu tô No Mara, eu tô Do C é, eu sou E pra onde eu vou Em Fortal, eu tô No Mara, eu tô Do C é, eu sou E pra onde eu vou